Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar o que tem na minha geladeira e como eu organizo. Então essa aqui é a minha geladeira. Vou mostrar o que tem primeiro na porta da geladeira. Aqui em cima eu tenho, nessa vasilhinha de manteiga, banha de porco que minha mãe me deu. Aqui são super bons. Gente, nessa parte aqui é uma mornadeirinha que a gente usou com os filhotes da minha rotivada. Aí eu guardo pra quando precisar. Aí aqui eu guardo um coador. Minha mãe guardava coador na geladeira, eu também guardo. Aqui são umas sachês de maionese. Nessa parte aqui eu coloco maionese. Tem um pouquinho de soro fisiológico aqui. Uma pastinha de curry, tempero. Mais um soro fisiológico mais ou menos cheio. Um pouquinho de geladeira. Nessa parte aqui tem, esse aqui é um creme de morango, água, suco de uva. Eu não consegui abrir o suco, fiz um buraquinho aqui na tampa. Ai, ai, mais água. E aqui logo acima tem requeijão e um limãozinho, já meio espremido, que eu coloco na salada. Agora olhando aqui assim, ó, vou começar lá de cima. Dentro dessa vasilha tem alface americana. Aqui são bebidas lácteas que meu marido gosta e eu tomo também de vez em quando. Aqui é leite integral. Desliguei o sensor dela aqui. Não desliguei, só apertei aqui na porta. Aqui atrás eu guardo romans, que é aquelas frutinhas que é bom pra dor de garganta. Aí eu guardo aqui. Aqui é a minha ceboleira da tapaué, que é ótima, não deixa chego na geladeira. Aqui é um porta-muro de tomate também da tapaué. Aqui embaixo tem ovos. Nessa vasilhinha de vidro coloquei creme de leite. Aqui é arroz integral. Aqui é cuscuz. Aqui é alface da semana passada, que eu tenho que consumir primeiro. Logo aqui embaixo, nessa partezinha pequena aqui, eu coloquei a margarina. Aqui é a queijeira, que só tem um de cada. Aqui é um porta-ovos da tapaué, que também tá cheio. Lá mais atrás é a margarina. Aqui é a água. Nesse porta-sucos lindo, do Romero Brito e da tapaué, tem água. É lindo, né gente? Aqui é um refrigerante do marido. Essa garrafa d'água aqui é porque tá na época da seca, muito calor, e eu coloco a água pra gelar, pra eu dar pra minhas cachorras a água geladinha. Que aqui é muito quente. Aqui é suco do meu marido. Suco de caju. Da queijo de saquinho. Bom, voltando aqui. Essa parte aqui é de legumes. Só que quase não tem. Que é só eu que como, então é pouco mesmo. Antes eu tava comprando variável, só que com a crise, né gente? A gente tem que economizar o máximo possível. Então tem abobrinha, pimentão amarelo, cebola e cenoura. Nesse lado aqui, que é a parte dos frios, tem essa linguiça aurora. E aqui tem, na parte que é pra ficar frutas, eu deixo sempre na fruteira. Então aqui tem tomate. Então é assim que ela fica organizada. E é isso que eu tenho na minha geladeira hoje. Tudo muito simples. Eu vou mostrar a parte do freezer. Que ela é inversa, né? Fica embaixo. Vou mostrar também, começar pela porta. Aqui nessa sacolinha tem calabresa. Calabresa e aqui tem aquelas linguiças fininhas da aurora, que eu dividi, coloquei aqui pra não estragar. Nesses pacotinhos assim, ó, é bife de contra filé, que eu divido assim e coloco no papel filme a quantidade exata que a gente vai usar. Aqui é uma bolsa em gel. Aqui é o lugar que fica taças nevadas, só que a gente não usa com essa finalidade. Aqui embaixo, nesse potinho aqui, é de ficar latinhas de refrigerante, essas coisas. Só que também nós não usamos com essa finalidade. Eu coloco mais bife de contra filé aqui. Esse aqui é geladinho ou dindinho. Dindinho a gente conhece aqui como um dindinho. Ou chup-chup, né? Mas esse aqui foi a minha cunhada que me deu. Eu guardo aqui, pra época do calor. Nessa vaselinha aqui tem cheiro verde. Mais contra filé aqui. Nessa parte aqui, ó, é um abastecedor de água. Aí, pra fazer gelo, né? Aí aqui, ó, é assim, só que não tem gelo. Depois de ponta a gente gira, o gelo cai aqui na dispensa. Muito legal isso aqui. E aqui eu guardo, nessa parte eu guardo. Desse lado aqui tem mais cheiro verde, que eu comprei bastante com gelo. Aqui atrás, eu não sei o que é que eu não lembro. Ah, tá, é linguiça. É linguiça ali atrás. Aqui é um filé de tilápia. Aqui é uma carne moída que sobrou do mês passado. Um filézinho de sassame que também sobrou do mês passado. Nessas vasilhas aqui grandes tem banana congelada. Aqui é feijão cozido, já temperado. Lá atrás é o alho poró. E aqui ficou assim. Nessa gaveta aqui, que é uma gaveta bem maior, eu guardei as carnes moídas também, já tudo separadinha desse mês. Aqui fica coxinha da asa e asinha. Aqui esses potes aqui, mas esse é tudo, é coxinha. E desse lado aqui é músculo, que eu gosto de fazer carne de panela. Aqui nessa gaveta que é menor, é pequi, que minha mãe me deu. Aqui é a casca de abóbora congelada para colocar no meio do feijão. Aqui é mandioca, mais mandioca, mais mandioca. E lá embaixo, a abóbora. Então é assim que está organizada o meu freezer da minha geladeira. E aqui tem uma pessoa sempre perto de mim. Vendo tudo. Olhando e olhando. Então espero que vocês tenham gostado. Um beijão e fiquem com Deus. Um beijão e fiquem com Deus.